Olá, meu nome é Elayne Takahashi, sou broker aqui da Remax Mix em Belo Horizonte e vou falar para vocês sobre a Universidade Remax. Você já pensou aprender tudo sobre o mercado imobiliário com os melhores profissionais do planeta? Pois é, através da Universidade Remax que você vai ter artigos, vídeos, depoimentos, palestras que facilita demais aumentar o nosso conhecimento e desenvolver e crescer nosso negócio. Só que na Universidade Remax. Obrigado. Obrigado.